Saudação fraternal a todos, e que o Evangelho do nosso Mestre Jesus possa continuar guiando nossas caminhadas hoje e sempre. Avançando no estudo do livro Sexo Além da Morte, vamos para o penúltimo capítulo de número 35 chamado Considerações Finais. Quando reencontrei o instrutor, ainda o tema que me preocupava era o das almas gêmeas. Um vago sentimento longínquo de amor a dois me levara a aceitar, de certa maneira, a teoria das almas gêmeas. O conceito que eu possuía, no entanto, da justiça de Deus, que deveria ser universal, conduzia-me a meditar com reserva. Seriam todos os seres almas gêmeas de outras tantas almas? Interrogação. Ou acaso, ou a vontade de Deus é que criavam apenas algumas centenas ou milhares de casos? Interrogação. Que a tese era belíssima? Era. A responsabilidade imensa de Emmanuel, por outro lado, pesava na balança. Meu filho, explicou-me Eleutério após os primeiros cumprimentos, enquanto me conduzia para o parque de bela instituição de socorro espiritual, situado nas proximidades da terra. Meu filho, esse assunto é de tão grande profundidade que raramente os espíritos superiores tratam dele. E não é fácil de explicar as mentes que ainda permanecem nos planos mais ligados à crosta terrestre. Aqui, onde nós encontramos, o assunto dificilmente é ventilado e permanece quase que reservado aos limites de evolução de entidades mais avançadas no campo científico. A mente que nós chamamos humana, no momento não compreenderia, embora o coração aceitasse facilmente. Não sei se me entendeu. Entendeu? Respondi que sim. Pois é isso. Na espiritualidade superior, há espíritos que não aceitam a tese das almas gêmeas. Por isso, o assunto continua sendo motivo de estudos para eles também, assim como outros temas. Os antigos acreditavam que as almas eram criadas por Deus em duas metades que um dia iriam se juntar definitivamente. É velha a crença da humanidade. Para certos espíritos superiores, um determinado número de almas é criado no mesmo momento. Ou duas almas que nascem juntas, unidas, são almas gêmeas que se amarão e se procurarão ansiosas eternamente. Mas parece que Allan Kardec se opôs a isso em uma de suas obras, argumentei. É verdade. O grande apóstolo discordou. Por aí, você vê que o problema ainda está nas cogitações dos cientistas espirituais. O problema almas gêmeas não se enquadra, como vê, num estudo sobre sexo, e sim num trabalho sobre a origem da criação das almas. Creio que já existe uma programação nesse sentido na espiritualidade para breve. Assim, homens receberão melhores notícias. E um vento fresco tocava-nos amorosamente. Alguns pássaros cantavam à volta e escondidos no arvoredo. Percebendo minha ansiedade mental e vendo que não ficara satisfeito com as informações, Eleutério levou-me a sentar em um banco, alisou-me a cabeça paternalmente e disse. Eu também aceito a teoria de duas almas que se amam eternamente e que sonham viver juntas para sempre, amigas, oferecendo-se uma a outra numa eterna doação. No entanto, compreendo o argumento daqueles que afirmam que isso seria pouco lógico porque nós devemos igualmente amar a todos da mesma maneira, e com igual quantidade e qualidade de amor, que é o amor universal a todas as criaturas com a mesma intensidade. Mas acontece que nos planos em que isso acontece, a compreensão é tão grande que o amor de dois seres no sentido de almas gêmeas é perfeitamente compreensível. O amor verdadeiro é universal, mas haverá sempre um amor mais profundo entre Maria, sua mãe, e Jesus, seu filho. Laços de milênios e milênios os ligarão de tal maneira que essa força magnética criada jamais poderá ser diminuída. Pelo contrário, só aumentará. Mas tão intenso é o amor de Jesus por todos, que também nós compreendemos que o seu amor por sua mãe possa ser um pouco diferente, não é mesmo? Eleutério bateu-me no ombro e disse ainda, meu caro, pouca coisa temos a fazer agora, dentro do programa breve traçado por nossos maiores. E estamos às portas do encerramento de nossas tarefas. E como você sabe, o tempo que nos foi concedido para o estudo do sexo na espiritualidade foi limitado. Querem eles, os espíritos superiores que orientam este trabalho, que demos por hora uma breve notícia do assunto, de modo a preparar a mente humana, sediada na Terra, para maiores esclarecimentos em futuro próximo. Buscam dosar a verdade. Aos goles, pouco a pouco, o homem irá recebendo e compreendendo todos os problemas. A pedagogia, para ser eficiente, deve ser ministrada com sabedoria. Creio que foram abordados assuntos de real interesse para todos. Olhei Eleutério e admirei-lhe mais uma vez a postura e a sabedoria. Mudando de tom, disse ele, Teremos, antes de nos despedirmos, que comparecer a uma reunião muito séria, que foi programada pelas trevas. Recebi ordens para estar presente com você. Reunião nas trevas, murmurei. Infelizmente, disse ele, Os espíritos inferiores que assolam a terra, buscando desviar os homens do caminho do bem, pretendem se reunir numa grande assembleia, quando Tamerlão assumirá o posto deixado por Gregório. Diz a notícia que recebi, que ele pretende traçar o seu programa de guerra aos espiritualistas. Iremos como observadores. Eu, para o mundo espiritual, e você, para o mundo terrestre. Senti um arrepio na espinha quando ouvi essas palavras de Eleutério. Quem era eu para assumir tamanha responsabilidade? Eleutério sorriu e disse, Meu amigo, responsabilidade cada um assume a todo instante, em qualquer lugar do universo, porque em toda parte a lei de Deus nos alcançará. E quem é? Tamerlão, perguntei. Tamerlão, falou o instrutor, com certa tristeza. É um gênio do mal. Espírito que há milênios de reencarnação e reencarnação, comanda sempre povos bárbaros e belicosos, assola cidades e destrói povos. Inteligência fulgurante para o mal, irreconciliável com Deus, vem conquistando a admiração das massas inferiores do mundo espiritual. Conseguiu agora, depois de tantos séculos, o comando das forças que nos combata. E você que vai observá-lo, quem é? Gaguejei instintivamente, quase sem querer. O espírito me abraçou e disse, Outro velho general! E num relâmpago não sei como, compreendi que Eleutério e Tamerlão eram inimigos figadais que se combatiam desde o começo do mundo. Por isso, ele fora escolhido para estar presente à reunião. Quis eu ainda perguntar mais alguma coisa. No entanto, Eleutério convidou. Vamos, está na hora, a reunião vai começar. E foi rápido, porque através da volitação espiritual, em breves instantes, estávamos numa montanha enorme, onde a porta de imensa gruta que o tempo construíra na rocha, milhões de espíritos de fisionomias e de ondas se postavam. Ninguém nos verá, afirmou o instrutor. Nada tema. Entremos. Senti certo receio, mas acompanhei Eleutério, que atravessou a porta da caverna no meio de todos serenamente. Na realidade, ninguém nos percebeu. Este capítulo, portanto, encerra a abordagem do tema Almas Gêmeas. Tema esse que iniciamos nossas meditações no vídeo anterior. O vídeo que tratou do estudo do capítulo 35 deste livro, capítulo chamado Almas Gêmeas. E no vídeo, a gente buscou o pensamento de Emmanuel, o pensamento de Allan Kardec, alguns livros. E a partir de todas essas informações, fomos concluindo algumas questões, entendendo alguns posicionamentos, e cada um gerou a sua própria opinião, seu próprio entendimento, que tem que ser relativo, não absoluto. Porque o que a gente tem de informação hoje, não resolve a questão. O tema Almas Gêmeas segue em aberto. E no futuro receberemos novas informações, que o próprio Espírito Eleutério nos diz aqui, neste capítulo 36. Ele diz assim, Espíritos superiores buscam dosar a verdade. Aos goles, pouco a pouco, o homem irá recebendo e compreendendo todos os problemas. É assim que as coisas funcionam. A gente não recebe todas as informações, toda a verdade, de uma vez só. Porque a nossa capacidade não abrange essa possibilidade. A pedagogia, diz ele, para ser eficiente, deve ser ministrada com sabedoria. Então, mais uma vez, precisamos deixar esse tema em aberto, como eu disse no vídeo anterior. Não vou trazer as informações tratadas lá. Lá estão. E se alguém chegou aqui de paraquedas, deseja saber sobre isso, é só acessar. capítulo 35, livro Sexo Além da Morte, título Almas Gêmeas. Lá estão nossas considerações. Mas, lembrando que duas perguntas fundamentais sobre esse tema estão aqui no livro dos Espíritos, questão 298 e 299, que tem ali a ideia, a concepção da espiritualidade superior sobre esse tema. Mas, é assunto encerrado. Lembrando que Eleutério, ele se diz a favor, favorável da tese de que existem almas gêmeas. Ele é favorável. E, para ele, não seria nenhuma surpresa se, de fato, Deus criasse Espíritos a título de almas gêmeas. Porém, tem uma questão aqui que eu quero abordar. Que é o seguinte. Deus fez os Espíritos de tal maneira, veja que interessante o que Ele coloca agora, que de faixa a faixa vibratória, onde eles habitam, há sempre coisas a estudar, descobrir e inventar. isso é muito interessante. Por quê? Nos mostra que a estrada é sem fim. Independente do estágio no qual estejamos colocados, sempre há o que fazer, o que descobrir, o que inventar, o que buscar, o que procurar, o que meditar. Não importa onde nós estejamos, sempre há trabalho a ser feito. eu escolho trabalhar, progredir ou estacionar. Porque mesmo estacionado eu estou progredindo. É um paradoxo. É uma ambiguidade. Claro que é. É ambíguo. Mas eu estacionado, esse estacionamento não é eterno. Ele vai me colocar em algum local, em algum momento. e ao desejar sair desse estacionamento, esse processo de paralisia, irá me gerar alguma coisa. Portanto, haverá um progresso, mesmo paralisado. É meio estranho pensar isso, mas é muito interessante. Independente, de novo, de onde nós estejamos, sempre há o que desenvolver, o que aprender, o que inventar, o que descobrir. E isso é muito legal, isso é importante, isso nos motiva. Porque muitas vezes podemos entender que, ah, não há mais nada a ser feito. Como assim? Ah, estou com 80 anos, 90 anos, 70 anos, não tenho mais o que fazer. Como assim? Aqui está a informação que desce do alto. Sempre há o que fazer, estudar, descobrir. Está bem, a cada um de nós nos colocarmos em ação. Se a gente não estiver em ação, em atividade, estaremos do outro lado, na paralisia, na inércia. Mas não há inércia no universo. O universo não é inércia. O universo é atividade de trabalho. Então cuidemos para que a gente não fique atolado na paralisia, na ociosidade, na inutilidade. E assim como esse capítulo encerra a abordagem do tema Almas Gêmeas, ele abre uma nova abordagem. Esse capítulo dá o primeiro passo para entrarmos no capítulo no capítulo de título No Reino de Tamerlão, um espírito terrível. Mas nós não vamos meditar sobre essa última informação desse capítulo. Vamos deixar para abordar o que Eleutério nos diz aqui sobre Tamerlão no próximo vídeo, no vídeo que virá. que será de fato o último e vai encerrar o estudo deste livro. Mas antes de encerrar este vídeo, eu quero trazer duas questões aqui do livro dos Espíritos que têm uma relação direta com essa questão de Almas Gêmeas. Mas é ao contrário. é a mesma proporção que existem Almas Gêmeas ou é uma tese, mas de fato existem sim e aí não é tese, é realidade. Espíritos simpáticos e o que é um espírito simpático ao outro? São espíritos que se afinam, que se gostam, que pensam iguais, que têm as mesmas ideias, sentimentos se aproximam, têm comportamentos parecidos, caráteres parecidos, etc. Então é a simpatia que une, é a simpatia que vai agregar um, dois, três, um grupo de espíritos. Na mesma proporção que eu tenho espíritos simpáticos, eu tenho espíritos antipáticos. É sobre isso que eu quero encerrar este vídeo. Porque aqui no livro dos Espíritos nós temos temos duas perguntas, isso, onde o subtítulo é uniões antipáticas. Então eu tenho a união simpática, tenho a união antipática. E vamos abordar essas duas questões porque é importante sim. Se é importante eu pensar sobre a tese dá uma gêmea. É mais importante, mais importante pensar sobre o tema antipatia. Então vamos à questão 939 que nos diz o seguinte. Visto que os espíritos simpáticos são levados a unir-se, como se dá que entre os espíritos encarnados a afeição não esteja frequentemente senão de um lado e que o amor mais sincero seja recebido com indiferença ou mesmo repulsa? Então, nessa questão 939 nós temos duas perguntas. A primeira é essa. muitas vezes aqui no plano físico existem uniões onde existe de um lado uma afeição sincera e do outro lado a repulsa a indiferença isso ocorre. Concorda? Por quê? Segunda pergunta dentro dessa. Como de outra parte a afeição mais viva de dois seres pode mudar em antipatia e algumas vezes em ódio? Então a união muitas vezes que começa ali numa simpatia numa afeição numa cordialidade numa amizade isso vai se transformando vai progredindo vai escalonando para uma antipatia até mesmo para o ódio Ele quer saber sobre essas duas questões que é a nossa realidade Resposta Não compreendeis pois que é uma punição mas que não é senão passageiro Então aqui nós temos questões de punição de prova de expiação quando alguém gosta e outro não gosta quando uma situação ali não se organiza da melhor maneira não se afina nós temos punições nós temos provas nós temos reajustes nós temos expiações importante que isso fique claro mas ele continua aliás quantos não há que creem amar perdidamente porque não julgam senão sobre as aparências e quando são obrigados a viver com as pessoas não tardam a reconhecer que isso não é senão uma atração uma admiração material Então eu muitas vezes me encanto pela questão física pela aparência por aquilo que está sendo mostrado pela vitrine Então aquela vitrine me atrai Mas o que há por trás da vitrine? A gente só descobre isso depois Não basta estar enamorado de uma pessoa que vos agrada e a quem creiais de belas qualidades É o que eu acabei de falar Eu estou então apaixonado eu estou encantado por uma pessoa E essa pessoa me parece ser espetacular Como ele diz Belas qualidades O que há por trás O que há dentro Qual é o caráter a personalidade os pensamentos as ações e escolhas dessa pessoa É vivendo realmente com ela que podereis apreciá-la Olha lá É vivendo realmente com ela Como é que podereis apreciá-la Ou seja É no dia a dia É na rotina É durante a semana É durante os embates É ao longo do tempo que a gente vai conhecendo o outro Não é de uma hora para a outra Não é a vitrine Mas é o que há dentro da pessoa Quantas Também não há dessas uniões que no início parecem não dever jamais ser simpáticas E quando um e o outro se conhecem bem e se estudam bem acabam por amar-se com um amor terno e durável porque repousa sobre a estima Então é o contrário Muitas vezes existe uma certa união em que as pessoas não se gostam muito Eu não estou falando só de união de casamento Qualquer Uma amizade Questões de trabalho Qualquer relação enfim Muitas vezes elas não nascem na simpatia Mas quando existe a fraternidade a sinceridade a cordialidade Tudo isso pode ser mudado É preciso não esquecer que é o espírito que ama e não o corpo E quando a ilusão material se dissipa o espírito vê a realidade A ilusão ela tem tempo para acabar E quando ela desmorona fica a realidade A realidade que fica depois desse desmoronamento Vai me agradar? Interrogação Há duas espécies de afeições A do corpo e a da alma Frequentemente toma-se uma pela outra Afeição da alma quando pura é simpática É durável A do corpo é perecível Eis por quê? Porque frequentemente aqueles que creem se amar com um amor eterno odeiam-se quando a ilusão termina Porque ama a matéria ama a imagem ama a vitrine e não ama de fato o que há dentro o espírito Por isso que as antipatias existem Porque eu não amo o interno o espírito E quando eu não dou espaço para querer bem ao espírito do outro eu vou cair cedo ou tarde nesse lamassal da antipatia Porque nós não somos indulgentes Nós não somos benevolentes E a gente deseja que o outro nos agrade sempre Por isso é importante a gente verificar o que o plano espiritual nos apresenta para meditarmos E para encerrar vamos a questão 940 que nos diz o seguinte A falta de simpatia entre os seres destinados a viver juntos não é igualmente uma fonte de desgostos tanto mais amarga quanto envenena toda a existência Porque existem sim pessoas que são antipáticas mas que são colocadas na mesma família no mesmo ambiente Isso é uma fonte de desgostos e envenena a existência Interrogação Vejamos então o que o plano superior nos diz Muito amargas com efeito De fato então ser colocado com alguém antipático a minha pessoa é muito amargo Mas é uma dessas infelicidades das quais frequentemente sois a primeira causa Por que eu sou colocado ao lado de uma pessoa antipática dentro da família em certos ambientes Por quê? Porque existe uma brincadeira do plano elevado Deus brinca Ah, vamos dar uma bagunçada na vida daquela pessoa colocar ele do lado daquela outra Eles não se gostam Vamos colocar junto Vamos dar risadas Vamos nos divertir com as situações nas quais eles viverão É assim que Deus pensa? Que a espiritualidade superior pensa? Não Ninguém brinca com a vida Do plano elevado é lógico, né? Porque daqui pra baixo muita gente brinca com a vida Mas daqui pra cima eles não brincam Muitas vezes eu causei aquele encontro ou reencontro Quase sempre é reencontro Por quê? Porque existe um passado E o que eu fiz no passado? Eis a questão Primeiro São vossas leis que são erradas Por que crês que Deus te constrange a ficar com aqueles que te descontentam? Aliás Nessas uniões frequentemente procurais mais a satisfação do vosso orgulho da vossa ambição do que a felicidade de uma afeição mútua Suportareis nesse caso a consequência dos vossos preconceitos Para que essas uniões antipáticas que trazem desgostos desapareçam basta que eu mude a questão do orgulho e do egoísmo Abandonando agora todo o orgulho e todo o egoísmo que há dentro de nós As uniões antipáticas desaparecerão Elas não existirão mais Porque a nossa capacidade de aceitar o outro muda Isso faz toda a diferença Mas nesse caso há uma nova questão aqui Não há quase sempre uma vítima inocente nessa situação de que as antipatias acontecem Alguém é colocado numa situação de maneira inocente Vejamos Sim E é para ela uma dura expiação Então uma pessoa pode ser colocada ou colocada em um ambiente para que ela expie para que ela prove se ela é capaz para que ela possa depurar sua capacidade de aceitar de unir de perdoar de respeitar Mas a responsabilidade de sua infelicidade a infelicidade do inocente recairá sobre aqueles que lhe foram a causa Se a luz da verdade penetrou sua alma ela terá sua consolação e sua fé no futuro De resto à medida que os preconceitos se enfraqueçam as causas de suas infelicidades íntimas desaparecerão também Então é claro que sim pode haver uma pessoa em uma situação em que ela está ali sendo testada espiada provada Mas quem está causando o mal a ela sofrerá duplamente Ou sofrerá triplamente Porque terá que se arrepender do mal que fez Terá que espiar o mal que fez e terá que reparar o mal que fez Três situações Porque praticou a maldade Perante uma pessoa que entre aspas Cuidado com essa palavra inocente Nem todos Aliás eu não sei se existe alguém inocente Nosso passado é muito perigoso Mas de qualquer modo Aquele que causa mal a uma pessoa que não deveria sofrer um certo mal terá que pagar triplamente E aquele que sofre o mal Importante Se a luz da verdade lhe penetrou a alma aí ela não vai se revoltar Por que que ela não vai se revoltar? Porque ela terá sua consolação Ela sabe que virá sua consolação no futuro porque ela tem fé Ela acredita Que aquilo é passageiro Que aquele momento vai passar vai acabar E que se ela suportar perdoar amar respeitar compreender o seu algoz ela sim receberá uma grande consolação E o seu algoz terá que responder as leis ao tribunal da consciência A maldade que praticou Duas questões Subitem uniões antipáticas Livro dos Espíritos Para a gente contrabalancear com as uniões simpáticas que tanto falamos no vídeo anterior do estudo do capítulo anterior Fechamos então mais um estudo mais um capítulo E no próximo o último Amém Capítulo 37 No reino de Tamerlão Vamos ver o que essa dupla nos apresenta para que as nossas capacidades de entendimento de situações que não enxergamos possa aumentar É isso Muito obrigado por assistir esse vídeo Muita paz Muita luz Salve nosso Mestre Jesus